Oi, gente! Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje vou gravar o vídeo aqui durante a minha caminhada. Como vocês podem ver aqui atrás, olha, bastante névoa. Aqui está fazendo uma sensação 4 graus com sensação de 2 graus, mas bem agasalhado, fica tranquilo. Mas bora lá para o vídeo! Hoje, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Quem ainda não é inscrito, se inscrevam, deixem o seu like, ativem o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação dos nossos próximos vídeos. E, dando continuidade, aí nós estamos no terceiro vídeo. E hoje a primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre o italiano. Isso para vocês não é nenhuma novidade, porque quem vem aqui para a Itália vocês precisam ter pelo menos um italiano básico para poder se comunicar. Então, nós vamos falar para vocês aqui o que a gente fez durante a nossa jornada no Brasil antes de se transferir aqui para a Itália. Eu já tinha feito o curso de italiano, curso completo, mas há muitos anos atrás. E aí eu comecei a estudar por conta própria. Nós tínhamos aquela assinatura do canal NET. Então, lá tinha aquele canal da Rai, que é o canal que é italiano. Então, eu ficava assistindo as novelinhas de lá, assistia desenhos, porque dependendo da hora que você liga a televisão, está passando uma programação diferente. Isso era muito bom para você poder ir acostumando o seu ouvido a escutar o italiano. Fora isso, eu também baixei o aplicativo de uma rádio, um aplicativo onde você só escutava as rádios italianas. E aí eu comecei a escutar músicas italianas. Às vezes eu ia fazer a minha caminhada e estava com ele, estava com um fone de ouvido, escutando essa rádio. E comecei a descobrir cantores, os cantores jovens aqui da Itália e as músicas são legais. Foi uma descoberta boa. Fora isso, tem também aplicativos que você pode escutar, você pode baixar, são aplicativos. Tem aplicativos grátis. E aí você vai aprendendo, cada hora vai tendo uma lição e você vai fazendo o seu upgrade. Conforme você vai terminando aquele capítulo, você vai passando para o outro. Outra coisa boa também, e a gente fazia assim, toda vez, todo dia à noite, a gente ficava vendo vídeos no YouTube. Tem canais, gente, muito bons que ensinam italiano. Um deles, que é do Pierre Luiz, que se chama Vai, que é Vamos Aprender Italiano. É muito legal, estou fazendo propaganda grátis, gente, porque não estou ganhando nada com isso. Mas é um canal que vale muito a pena. A gente escutava todo dia, não só ele, tinham vários outros. Então, tudo isso é uma forma de você aprender o italiano. Eu acredito, tipo assim, cara, tem pessoas que trabalham o dia inteiro, não conseguem ajustar um horário para fazer um curso. Mas façam isso, enquanto vocês estão indo para o trabalho, voltando para o trabalho. Coloquem o fone de ouvido, vá escutar esse aplicativo, podcast também italiano no Spotify. Assistam vídeos de YouTube para você poder escutar, aprender um pouco do italiano. Tudo isso vai valer muito a pena. Porque deixar para aprender o italiano aqui na Itália, gente, na prática, é muito complicado. Pode ser que vocês deem sorte das pessoas terem paciência, porque quando você chegar aqui, você tem que providenciar um monte de coisa. Você tem que procurar aluguel, você tem que ir em questura, você tem que ir em comune. E o seu italiano, se não estiver bom, como é que vocês vão fazer? Pode ser que você dê de cara com uma pessoa que tenha paciência. E tem pessoas que não têm a menor paciência, vê que você não sabe falar italiano e não está nem aí para você, entendeu? Então, não deixem, com certeza, eu sei que vocês já cansaram de ouvir, tem que falar, tem que chegar aqui com o italiano básico. Mas, gente, isso é uma coisa que a gente bate já em vários vídeos, que a gente já fez, sempre falando isso, porque a gente sabe da importância. Nós estamos aqui há quase, desculpa, há quase quatro anos. E mesmo assim, a gente não fala fluente, a gente está aprendendo ainda, porque nos falta ainda vocabulário. A gente entende tudo, 100%, praticamente 100% que as pessoas falam, a gente entende, a gente consegue se comunicar. Mas a gente não fala o italiano ainda fluente. Então, não esqueçam, estude italiano. Agora, nós vamos falar sobre documentos. Então, a primeira coisa que vocês precisam checar, verificar aí, é se os seus documentos estão em ordem, estão válidos. Ou seja, passaporte, carteira de habilitação, sua identidade, tudo isso vocês precisam providenciar com antecedência. Além disso, verifiquem o prazo para vocês providenciarem aquela permissão internacional para dirigir. Muita gente traz só a sua carteira de habilitação traduzida para o italiano. Eu acho que o segundo morreu de velho, gente. O ideal é que vocês tragam essa permissão, sim. Porque nós já fomos parados, tanto eu quanto o Guilherme, e eles nos exigiram essa permissão. Então, foi, isso foi em 2020, acho que foi. Então, eu acho que não, que vale a pena, sim. Porque depende muito de quem te para e pede a sua documentação, depende muito de onde você vai morar. Então, o segundo morreu de velho, tragam sim. Então, verifiquem aí se vocês precisam, quanto tempo vocês precisam para poder fazer essa emissão. Geralmente é muito rápido, mas é bom vocês fazerem isso, verificarem o tempo de emissão dos documentos para vocês, de repente, não ficarem na correria. E para quem vem com criança, vocês têm que trazer a carteira de vacinação, trazer o histórico escolar dos seus filhos para poder vocês, quando chegarem aqui, vocês conseguirem fazer a matrícula da escola. Então, gente, tudo isso é muito importante, vocês fazerem um checklist, vai anotando e vai só ticando. Já fiz, já fiz, tenho, não tenho. É a melhor coisa, como eu tinha falado no vídeo anterior, no primeiro vídeo, quando você planifica o teu projeto, o teu planejamento, fica muito mais fácil. Você corre menos risco de esquecer qualquer coisa. E ainda sobre documentação, a gente fez o seguinte, nós escaneamos todos os nossos documentos. A gente colocou o escaneado tanto no nosso notebook, que a gente trouxe aqui para a Itália, quanto também numa memória externa. E que documentos são esses? Não só os nossos documentos pessoais, como também a gente trouxe escaneado o nosso imposto de renda. A gente trouxe impresso, mas também deixou escaneado o nosso imposto de renda. A gente, quando saiu aí do Brasil, a gente não vendeu nossos imóveis, a gente deixou alugado. Então, também, não só imprimimos, como também trouxemos... Gente, está frio, frio, frio. Aí a gente não só trouxe impresso, mas também escaneamos a escritura do imóvel, o registro do imóvel atualizado, o contrato de aluguel. Eu, como já era aposentada, eu imprimi um documento comprovando a minha aposentadoria. E trouxemos para cá. Pode parecer estranho para vocês, mas para que a gente está levando isso para a Itália? É porque, como a gente ia chegar aqui sem contrato de trabalho, e tínhamos que buscar aluguel, a gente quis demonstrar que a gente tinha condições, sim, de pagar o aluguel, mesmo sem o trabalho. E aí, para a gente, valeu muito a pena. Nós utilizamos isso para poder alugar e deu certo. É uma fórmula que vocês podem usar e que, com certeza, vai dar certo para vocês? Gente, eu não sei. Para a gente, funcionou. Mas eu acho que não custa nada. Eu acho que quanto mais você conseguir demonstrar que você tem condições de pagar, eu acho que vale a pena. Inclusive, o nosso extrato dos quatro últimos meses da nossa conta corrente. E quem vem com criança, você tem que trazer o histórico escolar dele, né? Porque quando chegar aqui, você vai ter que fazer a matrícula. Então, tem que trazer, sim. E também a sua carteirinha de vacinação, gente. Isso aí é importante. Não esqueçam. Agora, nós vamos falar sobre saúde. Ainda no Brasil, faça um check-up. Vão no seu cardiologista, faça um teste de esforço, faça um exame de sangue, faça um eco, faça a mamografia. Quem já estiver na fase de fazer mamografia, vai no seu ginecologista. O homem vai no seu urologista. Ou seja, faça todos os seus exames que você geralmente faz, né? Geralmente, você todo ano faz um check-up. A gente sempre fez. E antes de vir para cá, não foi diferente. Porque vocês chegando aqui, vocês vão estar tranquilos, que a saúde está em dia. É menos uma preocupação. Inclusive, eu trouxe todos os meus exames. Os últimos exames que eu fiz aí no Brasil, o meu último check-up, eu trouxe para cá. E eu nem precisei... Quando eu fui fazer a mamografia, aqui na Itália, minha primeira mamografia, eu levei, porque eles perguntam se você tem a última feita. Eu expliquei o que eu fiz no Brasil. E aí eu mostrei para eles. E não trouxe nem traduzido, gente. Eu mostrei mesmo em português. Então, é muito importante. Não esqueçam. E vocês também, que são adultos, se vocês tiverem a sua carteirinha de vacina, tragam também. O Guilherme, ele precisou tomar a vacina por conta do trabalho. Foi uma exigência. E aí a pessoa perguntou para ele se ele tinha a carteira de vacinação dele. Ele falou que não. A gente nem pensou nisso. Mas por quê? É legal que você traga, para você poder criar o seu histórico, da sua saúde, aqui também na Itália. Se ele tivesse aqui, tivesse trazido a carteirinha de vacinação dele, já ficaria registrado no sistema o que ele já tinha tomado de vacina. Então, vale a pena. E com relação, ainda sobre a saúde, tem o CDAM, que nós providenciamos. e foi muito rápido. Pelo menos no Rio de Janeiro, eles emitiram na hora. De um lado é em português e do outro lado é em italiano. Confesso a vocês que eu não consegui validar esse documento aqui na Itália. Como eu já tinha feito o meu pedido de permesso e eu estava com o protocolo, quando eu me dirigi a pessoa lá, ela, de jeito nenhum, falou com um, falou com o outro e disse que não tinha o menor conhecimento desse documento. Apesar de ser um acordo entre Brasil e Itália, a gente não conseguiu. A minha sorte é que, como ela me pediu o protocolo do meu permesso, emitiu uma testa sanitária provisória e falou, olha, quando você tiver com o seu permesso em mãos, você volta aqui para a gente emitir uma nova. E foi o que eu fiz. Mas, não deixem de fazer. É um documento gratuito e pode ser que na cidade que vocês forem morar, aqui na Itália, vocês consigam validar. De qualquer forma, para vocês também não terem, não ficarem assim, inseguros, eu falo isso porque você utilizar a saúde pública aqui não é nem um bicho de sete de cabeça, gente, mas logo assim que você chega, você acaba ficando um pouco assim, um pouco perdido no sentido que você ainda não entende muito bem como funciona. Então, qualquer coisa que vocês façam para evitar esse tipo de estresse, acho que é melhor. Mas, tragam sim o seu CDAM. Se vocês puderem, façam também um segundo a viagem de 90 dias, que é um prazo razoável para vocês poderem conseguir providenciar e conseguir providenciar aqui a sua testa sanitária e está tudo ok. Eu acho o seguinte, a gente deve se cercar do máximo que a gente pode fazer para quando chegar aqui não ter, assim, nenhum estresse, a gente não ficar preocupada, nervosa, porque não fez isso, aquilo, entendeu? Então, é por isso, inclusive, que eu estou fazendo essa série de vídeos aí para vocês para que, pelo menos, eu tenho certeza que eu vou ajudar de alguma forma no planejamento, quando vocês estiverem lá fazendo o seu checklist, seja, a Vera falou para fazer isso, vou providenciar, entendeu? Bom, gente, chegamos aqui ao final de mais um vídeo dessa série aí, amanhã tem mais. Se por acaso eu deixei aí de comentar alguma coisa em relação a esse assunto de italiano, estudar italiano, documentação e também saúde, deixe aqui nos comentários, com certeza eu vou responder no próximo vídeo ou mesmo no comentário de vocês, tá bom? Então, como eu sempre peço, ajuda aqui o canal da Vera e Guilherme e Mundo Afora, deixe aí o seu like, não esqueça de compartilhar, quem não é inscrito, se inscrevam, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, dos próximos vídeos e a gente se vê amanhã. Tchau!